Aqui, campeão. Isso, por favor. Rapaziada, eu acabei de parar num posto e eu vou fazer uma trollagem muito doida com o Adria. Hoje é aniversário dele e eu quero pegar ele. A gente tava dando um rolê, gravando uma lenda, já vai aparecer lá no canal. E agora eu vou falar pra ele que nós vamos pro Rio de Janeiro. Ó, o carro tá abastecendo, o pessoal tá dentro do carro. Eu vou chegar lá, falar na maior naturalidade que a gente vai pegar e vai pro Rio de Janeiro. Eu quero muito ver a reação dele. Se vocês gostam dessa trollagem, vocês vão rir demais. Fechou? Acompanha o vídeo. Cadê? Filma aí, filma aí pra mim. Rapaziada, seguinte, nós do nada resolvemos ir pro Rio de Janeiro pra comemorar o aniversário do Adria de 14 anos. E ele tá chorando, porque a mãe dele vai ficar muito brava. Filma ele aí, vai, chamei. E aí, Josi? Seu filho estará aqui? Nós estamos indo pro Rio. E a gente tá indo pro Rio. Não, não, pra não falar que é mentira, mostra aí. Não posso, tipo assim. Pra não falar que é mentira. Ó, fica óbvio que meu telefone vai descarregar. Vou mostrar a placa ali, ó. Só vem a volta pra vocês que eu vou indo pro Rio de Janeiro. É mais longe que São Paulo. Ah, a gente tá de folguinha, a gente vai jogar só. Mas ali não tem, tá de São Paulo. Esse busão é pro Rio também, tá? São Paulo. É a Gontijo. Aqui dá pra gente seguir eles de boa. Ó, acidente. Tá aqui, tá aqui. Rapaziada, acidente, ó. No? No, que bizarro. Credo. Mas cê tô, tá? Tá. Então é isso, rapaziada. Estamos indo pro Rio de Janeiro. Tá chorando. Chorão. Rapaziada, é isso. Nós estamos indo pro Rio de Janeiro. E aí? E merda? Aqui. E eu tava estressada porque meu relógio foi de beijo. No primeiro pedágio eu gravo pra vocês. Bora. Como é que é, Adri? Fala pra mim. Fala. Apanhel de menos? Fala, histórico, se tiver uma dança, me fala. Apanhel de menos, chorão? Não vai, galera. Não vai? Tá bom. Fala a boca, pessoal. É... Toda molhada de choro. Nós vamos pra Bahia? Não, filho. Joga flecha lá. A gente não vai pra lugar nenhum, não. Sim, pra Bahia. Ó, Luz, fala que é zoeira. Não é zoeira. Ó, Luz, eu tô tremendo. Um chocolatinho, tá tudo? Aqui. E aí, Rio ou Bahia? Bahia. Cala, pô. Bahia? Bahia. Eu gosto de Belo Horizonte. Eu gosto de minha casa. Eu gosto de viver na minha casa. Bahia é a direita, que eu não vou pegar. Bahia é a esquerda e Rio é reto. Votação. Bahia é um, Rio. Bahia é dois. Bahia, Bahia, Bahia. Três, Bahia. Não, não, só. Partiu Bahia. A gente comeu um acarajé. Nós vamos pra Bahia. Minha mãe vai morrer. Parabéns, vocês mataram ela. Vamos lá, você vai ter casa. Eu vou, mas minha mãe vai morrer. Antes do que... Que brava. Tô brincando. Foi bom, foi bom. É, rapaziada. Estamos indo pra Bahia. A ideia inicial era dar uma voltinha. Depois nós resolvemos ir pro Rio de Janeiro. E agora nós estamos indo pra Bahia. Olha a cara do Adrian. Cabelo gostoso, Adrian. O Adrian. Daqui a pouco a gente tem que ir pro Estados Unidos. Acho que eu tava afim de comprar o iPhone 14. Galera, se vocês deixarem 100 mil likes, eu pego o carro e vou pros Estados Unidos com a galera. Tá bom. Vou. Vai. Vou. Eu atravesso o carro na balsa, mas eu vou pros Estados Unidos. Sério, minha palavra. Um milhão. Um milhão. E tá aqui no Brasil, mano. Com o PSB. Que Brasília, porra? Que que tem em Brasília? Cabelo é muito gostoso, hein? Você já vai andar na rua em Brasília? Tá na duração? Vou ter que cortar. Eu vou falar palavrão no seu vídeo todo. Problema não, você já vai apanhar. Olha o ali cheio d'água. Mano, essas de Bahia eu me superei. Eu nunca fui. Nós vamos demorar de 18 anos. E eu não quero ir, nem vou. Vai. Você vai. Você vai. Olha, você vai. Olha, eu sou todos aqui pra matar a gente, hein? Passa um pouco, pega esse polante ali, vira ali e a gente morre. Caralho. Vai. 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 Bahia, velho. Vamos visitar vários lugares. Comeu uma carajé, né? Camarão visitando pra ele. Caraca, velho. Essa aí até eu assustei, velho. Bahia. Nós vamos chegar lá pra quarta-feira, aqui, de volta. E olha lá. É. Bahia, nós vamos chegar... Eu não tenho prova. Vai perder prova. Só se vive uma vez. É. Ano que vem você faz. Você prefere prova ou reajar? Verdade. Prova. Ano que vem você faz. Você não vai chegar na quinta? Nós vamos chegar quinta-feira, provavelmente. É, a gente vai morar na rua, lá na Bahia. Não. A gente vai dormir na rua. Vixe. Tem uns contatos da Bahia, viu? É verdade. Hoje eu vou saber. Salvador, Bahia. Nossa, 969 km. Ah, agora eu quero ir pra Bahia. Vamos ver que horas nós vamos chegar. Nossa, mas a... Por isso que eu prefiro Bahia. Cara, 20 horas, 45 reais de pedagem. É, a gente vai chegar amanhã. Amanhã. Literalmente amanhã. A gente vai passar fogo. Vamos embora. Bahia. Vamos comer bosta de cachorro. O Rio também. O importante é comer. A gente então vai chegar quantas horas lá no Rio? Nós vamos chegar na Bahia 23 horas, 23 no outro dia. 11 horas? É. Não. De domingo. Nós estamos no sábado. Nós vamos chegar 20 horas e 23 de domingo. É. 20 horas e 23 da segunda. Não sei. Não, é do domingo. Isso, do domingo. Mas hoje é domingo. É isso. Nós vamos chegar hoje, domingo, às 23 e 23. Ah, não, mano. 11 horas? Não, dá 20 horas e 29 horas. Só domingo. Não, 11 horas da noite e da noite. Da noite. Aí nós vamos para Salvador, Bahia. Vamos curtir a praia lá. Ah, eu gosto da Bahia. Agora eu tô ansioso no ar. Não tá saindo. Não tá saindo. Não tá saindo também. Agora desliga só. Não tá saindo. Ah, gente. Desligamos, gente. É muito bonito. Não tá saindo. Tá bom. Bora pra Bahia. Caralho! Rapaziada, essa foi a trollagem da galera. O Abel chorou. O Abel chorou. Acreditou que a gente ia pra Bahia. Hoje é aniversário dele. Eu resolvi fazer uma trollagem muito cabulosa pra ele. A gente combinou que ia pra Bahia. Falou que ia pro Rio de Janeiro. Falou um monte de coisa. O menino ficou maluco aqui. Chorou. Se vocês gostam desses vídeos de trollagem, já deixa o like. Já pede sugestões aí que eu vou tá fazendo todos aqui. Beleza? Então deixa o like, compartilha e valeu. Até o próximo vídeo de trollagem.